Música Meu nome é Lucas Roberto Farina, nascido em 1984, agricultor familiar de nascimento, aqui em Erechim mesmo, nasci no interior, me criei no interior, comunidade do Lajeado Paca, pertencente a esse município de Erechim, teve minha infância toda lá naquela comunidade, estudei na comunidade lá do Cristorei, a comunidade tinha uma escola, as antigas escolinhas do interior dos nossos municípios, que se chamava Escola Italo Pinote, Escola Municipal Italo Pinote, até a minha quinta série, após isso, então, a gente passou a estudar na escola estadual, então, numa junção de várias escolas do interior, então, a gente passou a estudar na escola Antônio Burim, que é uma escola estadual na comunidade, então, do povoado Kwan, então, estudei até a minha oitava série. A partir daí, então, a gente passou a estudar aqui na cidade, então, veio estudar aqui na cidade sempre com transporte escolar, continuava morando lá no interior do município, lá na nossa comunidade, e estudava aqui na cidade, vinha para cá todo dia, então, com transporte escolar. Então, fiz todo o meu segundo grau aqui na cidade e continuei morando lá no interior. Hoje, a gente faz uma reflexão muito grande, até porque nós, como a gente se criou lá no interior, a gente teve muitas dificuldades relacionadas ao trabalho da agricultura familiar, que é um trabalho difícil, pesado, que não tem final de semana, mas também a gente leva uma coisa muito positiva e acho que uma coisa muito boa da infância que a gente teve lá na agricultura, porque mesmo com as dificuldades que a gente tinha, a gente também tinha uma vida muito boa, a gente tinha um relacionamento muito bom, tinha muitos amigos também lá no interior. A gente sente muito saudade daquela infância onde a gente podia sair lá para o campo com o carinho de mão, brincar com aquilo que a gente mesmo produzia, que é a oportunidade que a gente tem lá sempre na roça, que é fazer os nossos próprios brinquedos, sair lá para o campo, para o potreiro, chamado potreiro, que a gente dizia brincar com folha de coqueiro, com ser reunido com os amigos, jogar um futebol lá naquele campo mesmo. Então, a gente leva isso com saudade. E é importante dizer para a comunidade também que a gente sempre teve uma relação de família, na verdade, com a comunidade. Meu pai foi ministro da igreja, então as duas famílias que sempre, seja do pai ou da mãe, família Farina, família Pinotti, então a gente teve sempre essa relação próxima com a comunidade, a relação com os amigos. Eu sou músico, então desde os oito anos de idade a gente toca violão, participa da igreja, tem hoje também um grupo musical que faz baile também, então a gente sempre gostou muito disso, da música. E a nossa família também foi uma família muito relacionada com os movimentos sociais, a gente lembra disso com muita satisfação, com muita alegria, porque a gente aprendeu, talvez, muita coisa do que a gente sabe hoje em função do nosso envolvimento com a pastoral da juventude e após isso com a relação com os movimentos sociais. Até porque meus irmãos também sempre fizeram parte dos sindicatos que defendem a agricultura, dos movimentos de atingidos por baragem, então a gente sempre teve essa relação de defesa da agricultura, das pessoas, então isso também fez com que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Eu lembro muito da coisa boa que a gente teve enquanto jovem, essa questão da participação da juventude, que a gente saía lá do interior, vinha aqui para a cidade, ia para outras comunidades, ia para, mesmo aqui nos espaços urbanos da nossa sociedade, da nossa cidade aqui de Erechim, muitas vezes a gente saía daqui, ia para outras cidades, fazer formação, fazer encontros, conhecia muita gente, gente nova, novas amizades, fazia essa troca de conhecimento com outras pessoas, e isso a gente leva sempre com muito carinho. E hoje, com certeza dá para se dizer que isso nos fez crescer bastante. Hoje, essa relação com a pastoral da juventude, com os movimentos sociais, nós com certeza levamos isso como uma história de vida, nós temos isso como um conhecimento muito grande. Nós também, eu acho que em função dessa relação que a gente tem de família, eu mesmo, com tudo isso, com todos esses movimentos, também fez a gente chegar ao envolvimento político, essa questão do jovem, por que o jovem não participar da política, e isso me fez também acreditar que a gente tem possibilidades de transformar a sociedade também através da política, do envolvimento, do engajamento, que é uma coisa que eu levo como uma marca, talvez ruim, ruim não, mas o que me deixa um pouco triste foi na época em que eu estava inserando a minha quinta série, eu ter que deixar a minha escolinha, a antiga escolinha da comunidade, sair de lá, sabe, um jovem, uma criança ainda praticamente, agricultor, sair daquele espaço que a gente se criou para estudar numa escola com um monte de pessoas, de crianças, que a gente não conhecia. O pior disso tudo foi no momento em que a gente teve que sair de lá e vir estudar aqui na cidade, né, porque aí sim, ah, é aquele medo de que, ah, você é um agricultor, ah, vai lá na cidade, você vai ser discriminado, tem preconceito, e graças a Deus eu levo isto como, na verdade, como uma coisa ruim, porque hoje você sair lá do campo e vir estudar na cidade é uma forma de incentivo você abandonar o campo e vir para a cidade até pelas condições que hoje você encontra na cidade. Mas, por outro lado, também a gente sabe que não era isso tudo e a gente vem para a cidade, foi muito bem recebido, conseguiu estudar as pessoas, se relacionar, tem muitos amigos também aqui na cidade, mas que é uma coisa que me marcou na época, que você sair de lá e vir, ah, é uma novidade, é uma coisa diferente, aquele medo de você sair de lá que me marcou bastante e que, de uma forma negativa, mas também de uma forma positiva, porque é aquilo que eu disse antes, você espera uma coisa e você encontra outra, você sai com aquele medo, mas a realidade é diferente, a gente sabe que as pessoas não têm, existe alguma coisa de preconceito, sim, mas a gente conseguiu ter uma relação muito positiva com as pessoas mesmo chegando aqui para a cidade. Uma coisa também que me marcou bastante depois já na minha quase, não mais juventude, mas passando por um momento diferenciado, foi quando eu saí lá da minha propriedade para vir morar para a cidade. Estava com em torno de 20 anos, todos os meus outros irmãos já tinham vindo morar para a cidade, a gente é em cinco irmãos no total, todos eles já tinham saído de lá vindo morar para a cidade, eu era o único que ainda morava com meus pais lá, então você sair de lá, deixar os pais lá morando na Ró sozinhos, você vir para cá, sabe, uma coisa muito difícil naquele momento para mim, mas que eu sabia que ao mesmo tempo eu estava vindo para cá para dar continuidade a um trabalho que não ajudaria só meus pais, mas que ajudaria um grande número de pessoas que era ligado ao movimento sindical, então aquilo me marcou bastante na época, eu saí de lá, deixei meus pais lá, mas vim para cá sabendo que eu poderia estar contribuindo com, além dos meus pais, muitos outros agricultores familiares, e mesmo a relação do campo com a cidade, porque a gente sabe que hoje temos uma relação muito forte, até porque a gente sabe que a cidade precisa da agricultura, nós precisamos ter lá agricultores que produzem alimentos, então isso foi uma coisa que me marcou bastante, e que hoje eu levo com muita gratidão, e reconheço e continuo valorizando muito essa questão da agricultura, até porque a gente sabe que um depende do outro hoje para viver. Hoje eu fico lembrando da época, quando eu saí de lá e vim para cá, a cidade para mim realmente era algo assustador, Ah, Erechim, uma grande cidade, mais de 90 mil habitantes, será que eu vou conseguir me adaptar? Será que... E hoje eu sei que a cidade de Erechim é uma cidade muito acolhedora, e a gente já conhecia a cidade, sim, das vezes que a gente vinha para cá visitar, junto com os pais, nos encontros que a gente participava, mas a cidade de Erechim é uma cidade acolhedora por si própria, o povo é um povo trabalhador, humilde, que já não é por nada que é conhecida como a capital da amizade, né? E nós hoje conseguimos em Erechim ter esse reconhecimento de realmente essa cidade acolhedora, então acho que mesmo com o medo, a gente conseguiu se adaptar muito bem em estar morando aqui no meio urbano da nossa cidade. Essa família foi vindo toda ela para a cidade e não foi diferente com os meus pais, né? Meus pais também, com o andar do tempo, os dois aposentados, estavam lá sozinhos e acabaram então vindo para a cidade também, hoje eles moram junto comigo, na mesma casa, junto com o meu irmão mais novo, então nós ficamos em casas separadas, mas no mesmo espaço, no mesmo terreno. Eu também hoje tenho família constituída, sou casado, tenho uma filha já de um ano e seis meses, minha esposa é Cristiane, minha filha se chama Valentina, então é uma alegria muito grande, dá para se dizer nós termos filhos, então algumas dificuldades a gente tem, mas a gente sabe da maravilha que é a gente ter uma família e constituir uma família com filhos, cada dia é uma novidade diferente, então nós viemos para a cidade, como eu falava antes, eu vim para cá, entrei no movimento sindical, depois já fazia parte da pastoral da juventude, depois me envolvi na política, me tornei vereador dessa cidade, constituí família, então a gente fica muito feliz por isso tudo que aconteceu na vida da gente, até porque com o passar do tempo, a gente vai conseguir constituir novos projetos de vida, novas iniciativas, ajudando a cidade a crescer, se desenvolver de alguma forma, e o importante é que a gente sempre leva a família como um ponto forte da nossa vida, eu acho que sem a nossa família, sem a família, sem essas pessoas apoiadoras, com certeza a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, então meus pais, meus irmãos, toda a família, em especial minha esposa, minha filha, que hoje entendem muito, até porque, acho que as pessoas sabem das dificuldades que você tem, muitas vezes a gente acaba, em função do envolvimento que a gente tem, seja no movimento sindical, ou mesmo na política, agora, pelo menos a gente acaba tendo pouco tempo até para estar com eles, com a família, com os amigos, até muitas vezes, mas eles, é importante agradecer tudo isso, porque eles também entendem, se a gente não está com eles naquele momento, é porque a gente está pensando num projeto maior, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, que é o nosso país, então a gente quer fazer esse agradecimento sincero, a nossa família, aos nossos amigos, a todas as pessoas que nos ajudam, e tem esse reconhecimento pela gente, pelo trabalho e pela função que a gente exerce no mundo atual. Bom, Lucas Farina é uma pessoa que é muito persistente, que luta pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, que vai atrás, é uma pessoa muito sincera, carinhosa, que gosta de dialogar bastante, de ouvir as pessoas, seja do mais pequeno ao mais idoso, então a gente sabe e gosta muito disso, de se relacionar com todas as faixas etárias, mas realmente dizer que o Lucas Farina é uma pessoa que busca a todo instante, a todo momento, viver aquele dia como se fosse o último. Eu gostaria de agradecer a Deus, pela oportunidade, primeiro pela vida que me deu, e pela oportunidade de estar vivendo tudo isso, e ter essa relação muito próxima e positiva, com muitas pessoas, muitos amigos, e principalmente com a minha família. e também com a minha família.